Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Bueno aqui, dando continuidade ao vídeo anterior. Eu tinha feito a superposição no conceito terça para nona, de arpejos, e agora eu vou fazer essa mesma concepção em acordes, em harmonia. Então, antes de qualquer coisa, para entender o processo, é importante você ver o vídeo anterior, para entender o contexto e como se enquadra esse conceito. Então, agora eu vou fazer o conceito da terça para nona, certo? Aplicação em drop 2 e a referência é na quarta corda. Aí vocês vão me perguntar também, o que é drop 2? Tem também uma playlist do meu canal sobre o que é acordes em drop 2, harmonia em drop 2, e lá está explicando direitinho, passo a passo, como é feito isso, tá bom? Então, é interessante também vocês procurarem aí na playlist, né, do drop 2, para entender o processo. Ok? Vamos para a continuidade, então. Esse vídeo aqui eu já deixei para gravar de uma base, está para não demorar muito, né? Senão eu teria que gravar, depois tocar, e já deixei a folhinha pronta aí também, para facilitar. Vocês estão vendo aqui, né, que eu estou fazendo sobre o Ré menor com sétima, o Sol com sétima e o Dó, ou seja, o 2, 5, 1, tá? Eu coloquei aqui também o Dó com sexta, apesar de não estar aqui na folha, ok? Mas eu coloquei aqui também na sequência, tá? Então, como que são esses acordes? Esses acordes são os acordes com nota guia, né, os show voice. Então, Ré menor 7, Sol 7 e Dó. Com sétima maior, e eu, na sequência, toco o Dó com sexta, tá? Então, eu vou falar aqui rapidamente o que são esses acordes. Esses acordes formados por notas guia são o acorde com a fundamental, com a terça e com a sétima, que são as notas, digamos assim, importantes do acorde. Por quê? Porque a terça define seu acorde maior ou menor, e a sétima define seu acorde de preparação ou de resolução, tá certo? Vai ter o Dó com sexta também, tá? Então, vai ser fundamental, terça e sexta. Ok? Então, eu estou tocando esses acordes na sequência. Ré menor 7, Sol 7, Dó com sétima maior, Dó com sexta. Ok? E vou fazer a superposição, né, com os acordes em drop 2. Como vai ser essa superposição? Então, enquanto eu estiver tocando essa base, Ré menor, Sol 7 e Dó, eu vou pegar e vou tocar os acordes de drop 2, referência, na quarta corda. Por quê? Porque é uma região, digamos assim, que não entra em conflito com outros instrumentos que estão tocando, tá? Então, fica legal você tocar nessa região quando se trata de guitarra, e talvez até com um violão também, tá? Você pode fazer com referência na quinta e na sexta? Pode também. Mas aqui, no caso, eu fiz nessa região que é certeza que vai dar certo, tá? Com referência na quarta corda. Então, quais são os acordes que eu estou tocando? Lá em cima, eu estou tocando o Ré menor, Sol 7 e Dó, só que aqui embaixo eu estou tocando o Fá com sétima maior, o Si meio diminuto e o Mi menor com sétima. Quando eu tocar o Ré menor com sétima lá em cima, aqui embaixo eu tocando o Fá com sétima maior vai gerar um Ré menor com sétima e nona. Quando eu tocar o Sol com sétima lá em cima e aqui embaixo eu fizer esse acorde de Si meio diminuto, vai gerar um Sol com sétima e nona. E na sequência que eu tenho o Mi menor com sétima, quando eu tocar lá em cima o Dó com sétima maior e aqui embaixo eu tocando o Mi menor com sétima, vai gerar um Dó com sétima maior e nona. E ainda tenho o Dó com sexta, que eu estou tocando lá em cima, quando eu já tocar esse Mi menor com sétima vai gerar um Dó com sétima e nona. Então, isso aí que seria a superposição da terça para nona. Para qualquer coisa, mais uma vez eu digo, olhe o vídeo anterior que eu fiz isso em relação aos arpejos, ok? Aí vocês vão falar, mas não tem a fundamental. Não, não tem a fundamental. O fundamental que eu estou tocando é o acorde lá em cima, a sequência 2, 5, 1. Aqui eu estou fazendo o restante do acorde. Esse conceito é quase parecido com o que os pianistas usam. Numa mão eles usam os tecladistas, pianistas. Numa mão ele usa o terço e sétimo e o restante do acorde na outra mão. Aqui é mais ou menos isso. Então, quando vocês forem tocar em uma banda, vocês podem usar perfeitamente esse contexto ou quando estiver tocando com outros músicos. Então, vamos lá. Esse primeiro que eu vou usar aqui, ele está partindo na região da terceira casa. Então, eu vou soltar o playback aqui. Vamos lá. E vou tocar essa sequência. Ok? Então, eu fiz aqui. Vou falar o acorde que eu estou fazendo. Não o que ele vai gerar, que é um ré menor com sétimo menor. Eu estou fazendo aqui em drop 2, fá com sétimo maior. Si meio diminuto. E um mi menor com sétimo. Tá bom? Próxima região. Vou tocar aqui. Esse fá com sétimo maior. Depois, esse si meio diminuto. E um mi menor com sétimo. Tá bom? Então, próxima região. Vamos lá. Deixa eu ajeitar o playback aqui. Vamos nessa. Ok? Então... Uma sonoridade bacana, né? Vamos para a próxima região. Subindo um pouquinho aqui. Esse vai estar na região da décima casa. O anterior estava na região da sexta e da quinta casa. Então, esse daqui vai estar décima nona e oitava. Então, vamos lá. Primeiro aqui. Fá com sétimo maior. Si meio diminuto. E o mi menor com sétimo. Tá? Então... Vamos tocar em relação ao playback. Ok? Então, nessa região. E vamos para a quarta e última região. Que é aqui. O re menor com sétimo. Eu vou tocar de novo. Fá com sétimo maior. O si meio diminuto. E o mi menor com sétimo. Isso lembrando sempre que vai gerar. Dó menor com sétimo e nona. Só com sétimo e nona. É dó com sétimo maior e nona. E dó com sétimo maior e nona. Tá? É bem interessante, né? O conceito. Então, o próximo vai ser aqui. Ok? Vai ficar bem agudinho. Então, vamos lá. Vou tocar. Então, ó. Ah, falando aqui rapidamente. Esse primeiro acorde aqui na região da décima terceira casa. Aqui eu já estou na décima segunda. Tá bom? Então, vamos lá. Tá bom. Então, vocês acabaram de ter aí o conceito da terça pronome. Superposição de acordes. No caso, essa superposição fiz com acordes em drop 2. Ok? Então, deu uma estudada nisso. É muito bacana. É muitas possibilidades. Se abre na hora que você vai harmonizar com o restante da banda ou com outro músico. E mesmo quando você vai fazer os seus arranjos em chord melody. Finger style. Então, é um conceito bem bacana. É isso aí, gente. Eu ainda tenho algumas coisas para passar desse conceito da terça para a nona. Que vai vir aí na sequência em vídeos. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. E até a próxima aula.